Você se acha gordinha? Ou então muito baixa? Magrinha? Ou alta demais? Mas você já se perguntou, da onde vem essa angústia de ter uma aparência diferente da imagem refletida no espelho? Eu me sentia sempre um pouco o bichinho da goiaba. Eu ficava com uma vozinha dentro de mim, me incomodando, falando, você não é igual. Tem algumas partes que eu gostaria de mudar, os meus braços, por exemplo, que são muito grossos, a minha barriga. O que faz com que as mulheres se sintam na obrigação de buscar o corpo ideal? Como lidar com a pressão para se enquadrar nos padrões estéticos? É o que você vai ver no TV Repórter. 51,3% da população brasileira são mulheres. Mas qual é a imagem de mulher preponderante na mídia, nas fotografias das ruas ou no discurso da população? O que aparece na revista, o que aparece no jornal, na revista, é uma mulher considerada bonita. E que características tem essa mulher? Ah, ela tem que ter cabelo liso, ela tem que ter, sei lá, tem que ter um peito grande, tem que ter... Ela tem que ser alta, tem que ser esguia. Na tela, nós vamos ver que é esse tipo, esbelto, magro ou relativamente magro, branco. Para quem não está nas revistas ou nas telas, resta uma espécie de mandamento. É preciso enquadrar-se e sempre mostrar aos outros a sua melhor versão. É um padrão machista da sociedade, tu impor padrões às mulheres. As mulheres não têm que ser naturais, elas têm que ser sempre magras, elas não podem ter uma gordurinha, não pode ter celulite, não pode ter pelos, não pode falar palavrão, tem que sentar com as pernas fechadas. O dito padrão ideal está por todos os lados e movimenta um mercado que não para de crescer. A indústria de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos apresentou aumento de 401% no Brasil, enquanto na indústria geral a alta foi de 45,4%. O país é o terceiro maior mercado de beleza, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. Você tem toda uma lógica do mundo que é capitalista, que é regido pela lógica de consumo, e tu organiza toda a vida das mulheres através do que ela vem a consumir. Aí é desde os produtos de beleza, os cosméticos todos, a grande indústria de cosméticos que nós temos hoje, o padrão estético das roupas que as mulheres vestem, ou o quanto tu precisa ter um corpo físico perfeito, então tu vai correr atrás de uma academia, não porque tu quer ter uma vida saudável, mas tu tem que ter um corpo perfeito. Os anúncios publicitários, todos eles vão, eles te mostram uma calça que tu veste, levanta bumbum e acaba com a barriga e afina a perna. Então assim, não é uma calça para tu te sentir confortável, para te passar o dia inteiro, não, é uma calça para te ficar esguia. Ou seja, se a pessoa não nasceu bonita, naturalmente, ela tem como conseguir essa beleza a partir dos produtos que ela compra, que vai consumir. A oferta de uma ajudinha extra na luta contra a balança está nas revistas, nos cartazes, nas prateleiras. E a exposição à ideia do corpo perfeito é constante. Com as pressões para ser magra, os tempos de escola foram um desafio para Maria Helena. Sempre tinha as piadinhas, sempre tinha em alguma festa, em algum bailinho, assim, os caras tiravam todas as gurias para dançar, menos eu. Então eu me sentia mal, me sentia mesmo. Mas eu não conseguia sair disso porque eu queria ser aceita do jeito que eu era. Aos 20 anos, Giovana fala com tranquilidade sobre o desafio de aceitar a própria imagem. No comecinho da adolescência, quando eu comecei a engordar mais, era uma coisa que realmente me incomodava, porque ainda tinha a sessão tin das lojas e eu já não tinha mais aquele tamanho. Foi bem, bem conturbado até a minha aceitação quanto a mim mesmo, porque teve um dia que eu me olhei e eu falei, eu sou isso. E é isso. O resgate da autoestima da mulher gordinha virou inspiração para a Frances. Com um talento nato para o desenho, ela criou um projeto com o objetivo de retratar a beleza de garotas, ressaltando suas curvas e formas. Sempre quando a gente vê uma arte, tanto de fotografia quanto desenho, esculturas até, sempre é da mulher magra, da mulher branca, então tem pouca representatividade da mulher gorda, da mulher que tem deficiência, da mulher negra. Então, esse era o projeto, fazer representar as mulheres que não são tão bem representadas nas artes como as mulheres mais que estão no padrão. A Giovana nos mandou uma foto e nós trouxemos ela para a Frances desenhá-la. Vamos começar, então? Sim. Como é o seu processo criativo, Frances? As meninas me mandam a foto pelo e-mail ou pelo chat do Facebook e eu faço um esboço de lápis normal e depois eu passo o nanquim por cima e faço o pontilhado. Dar protagonismo a essas mulheres é também uma forma de lutar contra a gordofobia. O termo, ainda pouco conhecido, denota o preconceito contra pessoas acima do peso. As risadinhas, as piadinhas, o servir de referência. Ah, é ali na mesa daquela gordinha. Ou então a gente entra numa sorveteria ou numa confeitaria e todo mundo fica olhando, assim, como se a gente não tivesse o direito de comer um doce, de tomar um sorvete. Eu creio que seja quase a mesma coisa que o racismo, que é homofobia. Qualquer coisa que você tenha aversão e não aceite. Mas como é que você não vai aceitar uma pessoa porque ela é daquele jeito? Como é que eu não vou aceitar uma pessoa porque ela está acima do peso? A imposição de um ideal de corpo feminino está na raiz de uma série de opressões. A padronização da beleza vem muito vinculada a uma ditadura da beleza, né? E que essa ditadura da beleza, por si, ela gera um conjunto de preconceitos vinculados a ela. E esse preconceito gera uma lógica de desigualdade entre as mulheres e a sua expressão do que são, do seu sujeito. E por isso, então, acaba levando a uma lógica de desigualdade e, por isso, violência. Diante dessas violências, a sociedade reage. Em novembro de 2014, em Brasília, quatro modelos tiraram as roupas como protesto para mostrar que não se deve ter vergonha do próprio corpo. Fotógrafos se dedicam a mostrar mulheres dos mais diferentes tipos e tamanhos. Ações que servem como denúncia, mas também contribuem para que as mulheres se vejam como são e resistam aos preconceitos. Muitas meninas veem os meus desenhos e vêm falar comigo ou na página mesmo, pelos comentários, ou no meu perfil, dizendo que, nossa, me ajudou muito, por causa que eu olho nos desenhos e eu me vejo ali, eu me empodero com os teus desenhos, eu consigo me ver representada. Então, isso está me ajudando muito a eu me levantar e me sentir bem comigo mesma. Giovana se acha vaidosa, tem uma paixão bastante comum entre as mulheres, os sapatos. No mural, a foto do namorado junto às lembranças de viagens à Disney. Quando a gente encontra a autoafirmação e a gente fica contente com a própria casca, né? Eu acho que fica muito mais difícil das pessoas encontrarem a sua fraquezinha, Nós viemos aqui entregar o desenho que a Frances fez para a Giovana. Giovana, o que que tu vê quando tu olha para essa imagem? Olha, eu me vejo, sinceramente, porque ela fez um trabalho muito, muito legal mesmo, até o meu namorado sendo ilustradora, ele não consegue me ilustrar, ele não consegue me desenhar, e ela conseguiu me desenhar e eu achei que ficou uma graça. Eu adorei. Maria Helena se dedica à dança do ventre há 12 anos e atribui à atividade o resgate da sua autoestima. Eu me enxergo como uma mulher antes de ser gorda e aceito, aceito a diversidade, aceito que eu tenha lugar no mundo também. O meu biotipo também tem direito de ser feliz, também tem direito de usar um biquíni na praia. O desafio de se sentir bem com o próprio corpo não é apenas das gordinhas. Todas as mulheres estão expostas à ditadura da beleza. O anseio de se enquadrar nos padrões estéticos faz com que cada vez mais pessoas pensem em modificar o próprio corpo. Em 2013, o Brasil superou os Estados Unidos e se tornou o líder mundial na realização de cirurgias plásticas. Naquele ano, foram feitos no país 1 milhão 490 mil procedimentos. Isso significa que de cada 13 cirurgias estéticas realizadas no mundo, uma é feita aqui no Brasil. Aqui eu tinha 23 anos. Por ser muito magra, a Virgínia sofreu com as pressões dos padrões estéticos na adolescência. Quando adulta, ela optou por implantar silicone nos seios. Esse modelo, que não era tão seco, mas era seco, ele era uma coisa mais para figurino, para modelo de revista e tal. Porque as curvas, elas sempre foram as preferidas, né? E naquela coisa da adolescente que quer ter o namoradinho e que quer conquistar os meninos, as curvilíneas levavam vantagem. E a sequinha ficava meio ali, na Olívia Palito, levando alguns apelidinhos assim. A cirurgia de implante na mama foi realizada em 2006. No ano seguinte, Virgínia recebeu o diagnóstico de um câncer de útero, o que a fez repensar a sua escolha. Existe uma associação entre câncer de útero e câncer de mama, né? É uma coisa muito próxima, assim. Eu comecei a repensar se tinha sido realmente bom ter feito o implante da mama. Eu me expus a uma cirurgia desnecessariamente. Simplesmente pela vaidade, simplesmente por uma questão assim de querer ser, me enquadrar no padrão. Então, naquele momento, eu me senti jogando contra, que eu tinha jogado contra mim mesma. A sociedade cobra isso, né? Exige isso das mulheres serem perfeitas. A que preço elas se mantêm presas a isso? Então, para romper com isso, é preciso ter um entendimento disso que está acontecendo, né? Será que precisa mesmo? Então, poder fazer esse entendimento, essa compreensão e se desligar desses valores impostos, né? É trabalho e é dolorido também, né? É sofrido poder romper com isso, né? No próximo bloco, a invisibilidade da beleza negra que dificulta a construção de uma identidade e o desafio de envelhecer diante da pressão de ser jovem para sempre. A diversidade racial é uma realidade no Brasil. As negras, por exemplo, são 25% da população, mais de 45 milhões de pessoas. Mas será que essa multiplicidade de mulheres se vê representada nos meios de comunicação, no comércio, na arte? Nós convidamos a Rose para verificar o quanto o perfil físico dela aparece nas revistas desta banca do Centro de Porto Alegre. Rose, tu te sente representada na mídia, na publicidade? Tu encontra o teu perfil na mídia? Bem difícil. Poucas revistas trabalham com a questão da beleza negra, em matéria de moda, cabelo. É bem complicado. Até nas questões da mídia televisiva, atrizes negras, atores negros, sempre a gente é meio sub-representado, né? Será que a gente vai encontrar alguma revista com mulheres negras, com a beleza negra aqui? Quem sabe, né? Vamos na sorte. Fernanda Lima, padrão de beleza gaúcho, né? Loira, magra, esbelta, cinturinha de pilão, cabelo super liso. Poucas mulheres têm. Vários estilos, nenhum negro. Ó, conseguimos encontrar. Beleza gera beleza. E é uma campanha com uma negra, trabalhando com cores, o que é bem difícil. Cabelo bem crespo, um make mais clean. Vamos ver se a gente encontra numa outra. Nessa revista não teve nenhuma mulher negra com cabelo crespo mesmo. Ó, aqui já tem uma negra, que é negra, mas com um padrão meio branco, assim, né? De beleza. O cabelo não tá crespo. Tá alisado, né? Tá bem alisado. Que essa é a dificuldade também, né? Que nós negras, a gente às vezes não se vê, não é porque nós não estamos. É porque o padrão de beleza é cabelo liso, magra, alta. E nem sempre a gente é magra, alta. Nós temos mais corpo, a gente tem mais peito, a gente tem mais bunda. Olha, aqui a gente tem uma reportagem. Uma reportagem aí, trabalhando com uma negra. Nós existimos no mercado, né? Depois que a gente passou a ser um nicho consumidor, a gente começou a aparecer um pouco mais na mídia, né? Vamos ver se tem alguma outra. A diferença, a cor dessa negra, não só na pele. Batom, sombra, cabelo crespo, cor de roupa, unha. É completamente diferente das outras mais pasteurizadas que a gente vê, né? Como se, assim, a negra existe, mas ela tem que se invisibilizar um pouco. Como é especializada, a gente só vai ver negros, né? As impressões rápidas de Rose são confirmadas por pesquisas como as de Denise, que buscou identificar que tipos de mulheres são mostradas nas revistas femininas. Em dois anos de análise, eu percebi, eu vi um editorial de moda com uma modelo negra e só. Então, a negra ou a oriental, ela não aparece, ou a indígena, né? Ela não aparece nessas duas revistas que nós analisamos até agora. Então, realmente, a mulher que vai aparecer é aquela descendente de europeu, com os traços europeus. A consequência é uma invisibilidade dessa mulher, dessa diversidade de beleza feminina que existe. Como é que eu me vejo? Eu me vejo como uma mulher negra. Eu não me vejo como uma mulher de cabelo liso. Eu não me vejo de olho verde ou azul. Meu olho é escuro, meu cabelo é escuro, meu cabelo é afro. E isso tudo faz parte da minha raça negra. Como é que a gente trabalha essa construção da raça com uma criança, que não se vê identificada? A mídia, fundamentalmente, nos mostra e, ao mesmo tempo, nos impõe muito poucos modelos de mulher. Eu, sendo mulher, eu gostaria de ter mais modelos com os quais eu possa, de fato, escolher. Na verdade, do meu ponto de vista, praticamente não existe a escolha, dado que há uma homogeneidade. Cabelos lisos e pintados, magreza e altura são características que estampam as capas de revista. Mas os padrões não param por aí. Ser feminina é outra exigência. A regra diz que a mulher deve se livrar de tudo o que possa fazer o corpo dela se parecer com o do homem. Os pelos, por exemplo. Mesmo que a depilação feminina seja uma ideia praticamente naturalizada, algumas iniciativas questionam esta obrigação. Gabriela resolveu quebrar o padrão e deixar seus pelos crescerem. A decisão veio após a leitura do relato de uma garota no Facebook, contando como foi a experiência de ficar sem se depilar. Ela descobriu que não existiam, não eram nenhum bicho de sete cabeças os pelos dela. E ela começou a ver com mais naturalidade os próprios pelos e, com isso, mudou muito a visão dela. E, quando eu li esse relato, eu pensei, que interessante, vou fazer isso também para ver como é que é, sabe? Para a Gabriela, os pelos devem ser encarados com naturalidade, visto que eles fazem parte tanto do corpo do homem quanto do da mulher. É uma tortura se depilar. E as mulheres acabam se privando de muitas coisas por causa disso. É muito normal. Estou vindo dia a dia, ainda mais agora no verão. Ah, eu não posso ir para a piscina porque eu não estou depilada. Ah, eu não posso sair de saia porque eu estou com pelos nas minhas pernas. E ter pelos é uma coisa muito normal, entende? Os pelos são um exemplo de como as questões estéticas pesam mais para as mulheres do que para os homens. Uma minoria de homens é que fazem academia, que fazem depilação, que têm todo esse cuidado com o corpo. Mas é dele com ele. Eu acho que o social não cobra tanto do homem quanto cobra da mulher. Eu acho que a mulher é mais exigida para ser bonita. A mulher como objeto de desejo. Então se coloca nesse lugar de objeto de desejo. Então cria um estereótipo e ela tem que ser daquele jeito para que gostem dela, para que amem ela. A escolha de não aceitar determinadas imposições estéticas não é vista com naturalidade. Mas por que não pintar o cabelo? Assim, tu parece mais velha. E ninguém indaga para a outra que pinta, por que tu pintas? Sempre se indaga assim, mas por que tu não pintas? A que pinta, ela está dentro do padrão e portanto ela não destoa desse modelo, desse imaginário de mulher que é o, vamos dizer assim, o dominante. Marta optou por deixar os cabelos crescerem com a cor natural. Parte de uma escolha mais ampla, que incluiu uma vida mais simples e em contato com a natureza. Essas mudas foram plantadas por ela em uma praça no bairro onde mora, em Novo Hamburgo. Aos 53 anos, fala sobre o grisalho e o envelhecimento com tranquilidade. Eu levo a minha vida do jeito que ela é. Minha pele vai se tornando mais flácida, mais caída e eu faço um processo de aceitação do meu corpo, como ele está. E é assim que eu vivo. Mantenho meus cabelos com a cor que eles têm. E é isso. Não tenho necessidade de um outro apelo estético que me faça sentir mais feliz. Eu acho que eu me sinto feliz sendo como eu sou até a finitude. Mas o que as mulheres ouvem todos os dias é o contrário. É preciso ir contra o processo natural de envelhecer, recorrer a procedimentos cirúrgicos e produtos cosméticos para parecer sempre jovem. Um modelo reforçado pela mídia. É que essa mulher de 45 a 65 anos, ela aparece muito pouco nos anúncios publicitários ou mesmo na mídia. Diante de tantos apelos para parar o tempo, envelhecer pode ser um processo angustiante para as mulheres. Eu sou uma pessoa que acredita que nós podemos transcender o corpo e o lugar e realmente ser o que a gente é. É que é uma luta no mundo de hoje, conservar essa potência. É uma luta, realmente, porque os apelos externos são outros. Mas eu acho que a emoção, ela vem exatamente dessa luta, sabe? De querer resistir, de permanecer como deve ser. Como eu vim e como eu vou. Assim como Marta, Virgínia encara a passagem dos anos como um processo de crescimento. O construir vai somando experiência. Então isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu não tenho 35 anos, eu não tenho 40, eu tenho 53 anos e 7 meses. Cada dia ele vai construindo. Em todas as idades, ser a mulher ideal é algo que se impõe sobre todos os aspectos da vida. Além de cuidar do nosso corpo, nós precisamos ser inteligentes, bem-sucedidas, né? Enfim, todas essas questões que nos levam, em última instância, a pelo menos mirar, né? Ou ter como meta a mulher de sucesso. Pode pensar em situações de fixações, né? Como se fosse ficar obsessiva naquele comportamento, né? De se manter magra, de se manter bonita para agradar um outro. É um dispêndio de energia, né? Essa fixação traz os seus prejuízos, né? Nas relações também, porque ela fica sendo o objeto, né? E não como um sujeito, né? Não dona da sua vontade. Ele está presa a um outro, a um desejo do outro. Sentir-se dona de si e ter autonomia para decidir sobre o seu corpo é um desafio permanente. E, às vezes, contraditório. Eu gosto, assim, de pintar. Eu me sinto bem, principalmente quando eu estou cuidando de mim. Estou indo ali pintar, assim, bonitinho. Estou me dando um carinhozinho. Eu gosto bastante de comprar produto para o meu cabelo e de fazer o cabelo e fazer a unha. E eu me considero bastante vaidosa no quesito apresentação, assim. Mas desconstruir a ideia de que é preciso ser outra para ser aceita é um processo libertador para cada uma e para todas as mulheres. Que importância tem, né? Tu perder alguns atributos que a juventude te dá. Vendo as outras meninas se propondo a serem desenhadas, a serem representadas, eu fiquei feliz porque de estar ajudando elas, eu também estou me ajudando porque eu estou representando as mulheres gordas, que é algo que é muito importante para mim, de estar lutando contra a gordofobia. Eu não tenho mais, não brigo mais com o meu corpo, não brigo mais comigo mesmo. Eu sou mais do que o rostinho bonito, meu bem. Não sou atriz, modelo dançarina Ah, não dá, não dá pra mim. Meu buraco é mais em cima Porque nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é funda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Nem toda feiticeira é corcunda Nem Nem toda feiticeira é correta Nem toda feiticeira é Obrigado.